Agora o assunto é futebol. Em jogo atrasado da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Goiás se enfrentaram ontem à noite em Porto Alegre. Confira. O time gaúcho saiu na frente aos 18 minutos do primeiro tempo após falha do goleiro Tadeu, que ao receber uma bola atrasada por Shailon, tentou sair jogando com os pés e se deu mal. Jean-Pierre foi mais esperto e colocou a bola na rede. Grêmio 1 a 0. Na etapa complementar, o jogo foi mais equilibrado. O Grêmio continuou pressionando e chegou ao segundo gol aos 19 minutos, numa boa jogada do ex-atleticano Luiz Fernando, que cruzou na medida para Maicon marcar o segundo gol gaúcho, num lance analisado pelo VAR, que confirmou o gol. Seis minutos após o gol gremista, o menino da base, Esmeraldina João Marcos, que acabara de entrar em campo, recebeu um lançamento nas costas da zaga do Grêmio e mandou para as redes. Foi o seu primeiro gol como jogador profissional. Final de jogo em Porto Alegre, Grêmio 2, Goiás 1. O Goiás continua na última colocação do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos. E o nosso comentarista esportivo, Evandro Gomes, falou sobre o jogo de ontem. Vamos ver. Poderíamos dizer que o Goiás perdeu, mas perdeu com dignidade. Porque a expectativa de muitos era de que o time pudesse sair goleado de Porto Alegre. Fase ruim, última colocação, jogo festivo no Grêmio, Renato Gaúcho, completando o jogo de número 384 como comandante da equipe, se tornou recordista em número de jogos como treinador. E o que é melhor para ele, vitória de número 200 em 384 jogos. No primeiro tempo, o massacre do Grêmio, o Tadeu fez várias defesas. Mas tinha que ser ele, quis o destino que fosse ele. O principal jogador da equipe, numa bola recuada por Chaynon. Ele foi sair jogando para o lado direito e entregou a bola nos pés do meio Jean-Pierre do Grêmio, que só empurrou para o gol uma bola alta, 1x0 para o Grêmio, àquela altura no primeiro tempo. Segunda etapa, o Goiás se equilibrou com algumas alterações. Chegou a contar com nove jogadores formados na base. E essa é a missão do Augusto, revelar jogadores, porque parece que todos jogaram a toalha lá na equipe do Goiás. O Maicon fez o segundo gol para a equipe do Grêmio. O João Marcos fez o seu primeiro gol como profissional. Sinal de que a base promete. É o que deve restar ao Goiás ao final desse campeonato brasileiro.